Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse bolo de canela. Ele é delicioso, uma delícia no café da tarde, no café da manhã, super simples de fazer. Vamos lá pra receita? Eu começo colocando 3 ovos, meia xícara de açúcar demerara, ou 120 gramas de açúcar, pode usar o açúcar da sua preferência, uma colher de sopa cheia de manteiga, vou pôr meia xícara de água quente, duas xícaras de farinha de arroz, peneiradas, e fazer o comando, Olha, gente, a massa tem que ficar nessa textura. Já chegou na textura certinha. Agora eu coloco uma colher de sobremesa de canela em pó. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Vou misturar de novo. Eu untei a assadeira com manteiga e farinha de arroz. Agora, em cima da massa, eu vou colocar um pouquinho de açúcar demerara. E um pouquinho de canela. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Olha, gente, deixei o bolo por 40 minutos no forno. O cheirinho é maravilhoso. Olha, gente, que bolo delicioso. Junto com o cafezinho, ele fica perfeito. O gostinho de canela é maravilhoso. E se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!